Então estamos com esse material aqui, material muito bonito Vou jogar água aqui para vocês verem Muita maracacheta, vou levar essa amostra aqui, foi encontrado aqui no fundo uns 3 metros de profundidade Aqui no fundo aqui é tudo esse material, para observar aqui Material, material, ela aqui Aqui no fundo a máquina não deu para cavucar mais, lá no canto tem uma rocha bem grande Lá, aqui, a máquina veio cavucando lá, não veio, não conseguiu afundar Até que achou esse material aqui Bonito material, cor muito bonita Ele secando aqui Eu acho que a gente está em uma jazida de preto absoluto Só que ela está 3 metros Abaixo da terra Está focando Está apontando novamente E ela aponta de novo Cascalho aqui Cascalho aqui Aqui tem mais um pedaço dela Aqui é um rio Depois daquelas árvores ali, é outro vídeo que eu fiz Aqui é uma baixada E está debaixo do material Uns 3 metros de profundidade Ali é outro vídeo que eu fiz Aparentemente está tudo aqui debaixo Dentro do riozinho aqui, apresenta bastante desse material Esse é o preto absoluto Esse é o preto absoluto E aí